Oi gente, bom dia. Passou a noite toda chovendo. Nossa, e quando amanheceu, tava amanhecendo, faltou umas três vezes energia, mas com um estrondo tão grande. Aí passava um tempinho e voltava. Parecia que alguma coisa estourava. Agora parou um pouco de chover, mas tá friozinho, gente. Gente, tá friozinho. Ai, tem até que ver como é que a Sossô vai pro colégio hoje. Também se não chover pesado, né? Porque se chover pesado, eu não vou levar ela pro colégio não, gente. Mas se ficar assim, enchiadinho, eu vou levar ela, mas ela não tem... Ainda não tem roupa de frio, né? Do colégio que eu não comprei, gente. Que a gente não é do colégio, né? Mas tá tudo doido, tudo doido. Eu vou fazer um cafezinho aqui pra mim também. Meu cafezinho. Depois eu vou me organizar. Mas primeiro eu vou acordar, primeiro tomando um belo de um café. Gente, são meio dia. E estamos sem energia já há um tempo. Oi, meu amor! Tá no escuro aí, né? O banheiro tá um pouco escuro porque estamos sem energia, gente. Só uma parte da casa está com energia. Tipo, aqui na sala. Cadê? Só a sala, a TV. O resto da casa tá tudo sem energia. Tudo sem energia. Aí, como eu falei pra vocês, ficou vindo e voltando, vindo e voltando. Aí parou de vez. Aí só tem energia aqui na sala. Vê se eu aguento um negócio desse. E tô terminando de dar banho na pequena. E, gente, hoje eu vou levar ela o quê? No braço. Aí eu coloquei a mochilinha aqui, ó. Fica mais fácil de eu carregar. Porque, né? Sofia, ela vai querer braço. Ela não consegue andar muito. E... Aí é isso, né? Porque se chove, não chove, fica chovendo. Aí para um pouquinho, fica chovendo, para um pouquinho. Oi, meu amor! Minha pequena tá chamando, gente. Deixa eu arrumar ela pra ir pra escolinha. Está quase na hora de levar a princesa, ó. Já correu da câmera. Correu da câmera? Pediu biscoito pra comer. Né? Espero que quando eu chegue em casa, a energia tenha voltado, viu? Porque... Hoje a Sofia vai ficar, acho que três horas, gente. Ela tá ficando duas horas. Aí hoje fica três. Então, eu quero pelo menos dar faxina na sala e no quarto da Sofia, que tá uma zona. Se eu conseguir fazer isso, eu já estou satisfeita. Né? Então, eu espero que a energia volte. Nem preparei o meu almoço ainda, gente. Né? A gente só pensa no filho. Só pensa no filho. Como faltou energia também. Ficou faltando, assim, a manhã toda. Eu disse, ah, não vou ficar aqui não, né? Porque a cozinha aqui é escura. Né, filha? Eu só cuidei da Sossô, gente. Só cuidei da Sossô. Fiz nada dentro de casa. Por isso que eu quero chegar tarde e fazer. Aí eu abro tudo, né? Se não tiver com energia ainda. Ih, gente, ó. O céu, como é que tá? Tá, que ele... Que ele chove, para, chove, para. Então, eu vou, que eu vou andando de passo de tartaruga, porque eu vou levar ela no colo. No braço eu não vou levar de carne, não. Porque eu acho que quando eu voltar vai estar chovendo. Então, de carne não é muito ruim quando tá chovendo. Até já, gente. Gente, cheguei em casa agora. Só me desequipei. Tirei a roupa. Coloquei uma roupa mais confortável que eu vou arrumar essa sala. Eu preciso organizar essa sala que tá uma zona. E eu vou fazer o seguinte. Ah, a energia voltou. Graças a Deus. Espero que não vá embora de novo. E fui deixar a Sofia. Tava chovendo. Voltei. É... Aí não está chovendo mais. Aí o que é que eu vou fazer agora? Arrumar a casa. Vou dar faxina aqui na sala. E depois eu vou preparar o almoço. Se der tempo, eu vou pro quarto. Se não der tempo, eu vou buscar a Sofia. Né? Mas eu preciso comer primeiro, né? Só que eu vou dar organizada aqui na sala que é mais rápido. E depois eu vou pra... Pro... Preparar o almoço. E é isso, gente. Simbora porque está precisando de uma... Faxina. Olha isso aqui, gente. Tem coisa que está aqui que não era pra estar. Olha essa zona. Sujeira de biscoito que Sofia comeu antes de ir pro colégio. Acabei de botar o Big Brother ali pra eu... Né? Ver alguma coisa fazendo faxina. Eles estão bem almoçando. É pra estar no quarto dela e tá aqui. A Frozen que ela botou pra dormir aqui na cadeirinha ainda tá aqui, ó. Preguiçosa que ainda não acordou. Né? Não levantou da cama. Ó. Então simbora. Bora ajeitar. Que tem que ajeitar. Pronto, gente. Ó. Já passei vassoura. Passei pano e tudo. Limpei todos os armários. A televisão. Agora. Limpei a mesa já. E agora... E o BBB rolando ali, gente. Ai, ai. Quem é assim também que não gosta de arrumar a casa no silêncio? Pra finalizar o cheirinho, né, gente? Que não pode faltar. Tem que ter o cheirinho. Deixar a casa cheirosa. No puff. Pronto. E agora partiu fazer almoço, gente. Vou fazer um arrozinho. Feijão. Eu cozinhei ontem, né? E não temperei. Aí eu vou temperar e fazer a farofinha dele. E... Ainda tem frango ali. Vou dar uma fritadinha no frango. E é isso. Mas primeiro eu vou organizar essa... Pacuça! Gente, eu tenho que tirar um dia pra organizar essa cozinha. Que tá uma zona também. Uma coisa em cima da outra. Nó. Aí, ó. Tá sem a porta ali que o Silvio ficou de comprar o... O parafusinho. Ele não comprou ainda. Bom, tem que organizar, né? Tem que organizar. E a partir de agora eu vou começar a organizar. Agora que a Sussu tá no colégio. Então, esse período que ela fica no colégio... Dá pra eu tirar e fazer faxina geral assim, né? Gente, duas e cinquenta e dois. Estou terminando de fazer o almoço agora. Ó, tudo fresquinho. Arrozinho. Com açafrão. Farofinha de feijão. Abóbora e franguinho frito na manteiga de garrafa, gente. Tudo aqui eu coloquei manteiga de garrafa também. Só arroz que não. Mas aqui eu coloquei pra refogar a manteiga de garrafa. E aqui também, gente. Se existe combinação mais deliciosa que essa, eu desconheço. Quer dizer, desconheço não, gente. Porque eu trocaria o frango por uma carninha do sol. Aí, nó. Deu água na boca agora. Meu Deus. Eu tô com tanta fome. Tô com muita fome. Tô varada. Eu preciso comer, gente. Né? Porque daqui a meia horinha eu vou buscar a Sussu. Então, eu preciso estar com a energia. Porque eu não vou de carne de novo. Então, eu vou trazer ela no... Mook. Né? Aquele Mook que eu não tenho. Mas a gente tenta ter, né? Tem que ter, gente. Tem pra onde correr. Aí, terminando... Terminar esse frango aqui pra eu almoçar. Descansar uns 10 minutinhos. Pra ir buscar ela depois. Hora de buscar a princesa. Vou lá buscar a pequena, né? Faltam 30 minutinhos. Mas eu sempre gosto de ir 30 minutinhos antes. Que aí, chegando lá antes e tal... Fica de boa. Pra não chegar atrasada. Então, melhor antes do que depois, né? Deixar meu celular aqui carregando, gente. Ele tá quase descarregando. E... Ai, pelo menos a sala está limpinha. Cheirosinha. Né? E se a Sofia dormir, eu organizo o quarto dela ali. É? Aí, se ela não dormir... Não sei, gente. Se der pra fazer alguma coisa, eu faço. Mas simbora. Vamos lá. Diga oi, gente! De boca cheia, filha. Sofia chegou morrendo de fome, né, filha? Na verdade, ela veio no caminho comendo o resto de biscoito que sobrou do lanche, não foi? Que eu comi o biscoito que sobrou do lanche. Foi, né? Tá se olhando. E... Nossa, eu fiquei impressionada com a Sofia. Porque ela andou bastante. Andou bastante pra voltar. Pra ir, como tava chovendo, eu levei ela o tempo todo no colo. Mas pra vir, ela deu uma andadinha boa. Tá? E veio comendo biscoitinho. Toda hora ela pedia biscoito e água, biscoito e água. Eu parava pra dar ela. E ela veio cantando. E... E andou bastante, né, filha? Aí tá aqui. Tô esperando ela terminar... De comer o biscoito pra... Pra dar banho, gente. Que eu aproveito, dou banho nela e tomo banho logo pra, né... Agilizar o processo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Tô lavando roupa, gente. Inclusive, aquelas roupas estão quase secas já. Coloquei o uniforme da Sofia pra lavar ali. Quer dizer, tô lavando, né? Tô lavando na mão. Coloquei roupa na máquina também. Tinha umas roupinhas. Eu precisava lavar. Se eu soltar aqui, ó. Deu o tato de ela pra ela assistir um pouquinho, né, meu amor? Tô esperando o cinto chegar. E... Nossa, meu cabelo tá... Uó, que brogadó. O que mais? É isso, gente. Vou... Agora eu coloquei na maciante ali o uniformezinho dela. Coloquei a parte de cima, né? Que a parte de baixo solta tinta. E o pavo separado. Vou colocar a blusinha. E o shortinho. Agora eu coloquei a blusinha na maciante. Depois eu coloco o shortinho. A aveia e a toalhinha dela também. Que ela leva na lancheirinha. E é isso, gente. Olha quem chegou em casa. Boa noite. Já jantou, né, amor? Chegou morrendo de fome, né? Obrigado. Agora ele tá fazendo o cafezinho pra gente. É. Comer com... Ele vai tomar puro, né? Porque ele acabou de comer. Eu vou comer com biscoitinho, gente. Eu amo colocar biscoito dentro do café, né, amor? Biscoitinho de coco, sim. De coco. Até creme crack eu gosto. Sim. Maisena também. A carinha é marrotada aí, essa menina. Sofia tá ali, gente. Tá com a conexão. É. É sono. Mas vamos segurar ela mais um pouquinho. Porque ela vai direto. É. É, amor. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Precisei editar pra vocês e liberar. Um beijo. Não esquece do like. É muito importante pro canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.